Nesse bloco aqui eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo no meu canal do YouTube. Setups e estratégias estrangeiras acabam funcionando aqui no Brasil? Bem, pensem da seguinte maneira. O mercado em si envolve muito a bolsa americana, o mercado de forex, que são os mercados mais concorridos do mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, na bolsa de Portugal, outro dia eu vi um colega falando que a bolsa de Portugal não tem liquidez, então é ruim de trader ela. A nossa liquidez aqui no Brasil acabou crescendo bastante. Eu, por exemplo, quando eu comecei a operar, a gente ia fazer day trade, por exemplo, em Cirela, e a Cirela tinha 50 negócios no dia. Hoje, se o ativo tiver menos de 5 mil negócios, 10 mil negócios no dia, você acaba nem querendo fazer day trade nele. A Petrobras tinha 2 mil, 3 mil negócios no dia, hoje tem 30 mil, 40 mil negócios. A liquidez vem aumentando. Porém, lá fora, quando a gente fala das moedas, o forex, tirando as notícias e tal, que acabam interferindo, o mercado tende a ser muito mais respeitoso. Então, as técnicas lá, principalmente de comportamento de preço, indicadores de tendência, eles dão um número menor de ruído, sinais falsos e assim por dizer, porque a característica do mercado, ele é um mercado mais, como eu vou dizer assim, de acordo. Por quê? Porque tem tantos participantes, você tem os bancos, por exemplo, alemães, os bancos franceses, os bancos japoneses, os bancos chineses, os bancos americanos, brigando entre si ali, dando liquidez para o mercado, cada um querendo ganhar o seu, e isso acaba deixando o mercado muito mais certinho, correto, ele anda no caminho certo. Aqui no Brasil, a gente tem poucas corretoras, poucos bancos trabalhando, e o gringo, que é o cara que tem dinheiro, ele acaba, se você olhando para o mercado, você consegue ver um número de lotes, não tem ninguém para fazer frente com ele, e isso faz com que muitas vezes a gente encontre um monte de rabisco acontecendo nos gráficos nossos, e atrapalha muito. Então, eu sempre fui estudar estratégias, setups, e ver o que lá fora funcionava, porque eu quero sempre tentar melhorar o meu setup. Então, quando eu cheguei e trouxe para o Brasil, eu, principalmente, todas as técnicas que eu vivenciei, a gente conhece pessoas que operam lá, até alguns famosos, você tenta repetir o setup que ele utiliza lá e tudo mais, e acaba que aqui não funciona. Então, o que eu fiz? Até essa parte é a inteligência do trader, mas você tem que trazer algum tipo de adaptação para o mercado, em relação ao nosso mercado, a questão de liquidez, a questão de nós termos, em alguns momentos do nosso mercado, liquidez, vamos dizer assim, nenhuma. Ou seja, se eu tiver um grande lote, eu posso mexer muito para cima e para baixo, dentro de uma variação, e aquilo acaba tirando o stop, pondo você no jogo, e isso lá fora dificilmente acontece, se não tiver um fato realmente relevante que interfira no mercado. Então, a gente está falando ali, por exemplo, do S&P 500, quando você olha o gráfico dele de 5 minutos, de 1 minuto, se é uma tendência de baixo, ele caminha na tendência de baixo, se é uma tendência de alto, ele está em tendência de alto. Aqui não, a gente tem muitos movimentos, por exemplo, que o mercado está em tendência de alto, do nada. Se vocês conseguirem olhar por aí, dêem uma olhada, por exemplo, no Banco do Brasil, no Banco do Brasil é algo assim, ele está R$ 33,90, aí, pô, ele rompe um fundo e cai R$ 0,40 e volta tudo na outra vela. Então, assim, para você manter um stop, para você manter uma estratégia de gerenciamento de risco, é muito difícil. Então, tem alguns certos pontos que a gente tem que considerar, mas, sim, as estratégias, as funcionalidades, os setups, eles tendem, lá fora, a funcionar no Brasil, sim. Agora, é preciso fazer alguns ajustes, algum, aparar um pouquinho cada setup, e, na sua maioria, eles têm a ver com a liquidez, que é o exemplo do Banco do Brasil. E aí, quando você acaba excluindo os ativos que têm uma liquidez menor, né, para se fazer trade, você tem que pensar assim, você acaba ficando com 4, 5 ações, 2 índices e nada além disso. Então, isso quando eu falo, até para operar maior, né, quando você tem o número de lotes que tem no book ali, é algo fácil, tá? Agora, pensem no seguinte, quando a gente fala em permanecer na estratégia, a gente precisa de liquidez. E aí, a nossa liquidez, ela é muito, muito inferior ainda, em relação ao que nós temos lá nos mercados americanos, Forex, S&P Futuro, as ações americanas, tá certo? As próprias ADRs, porque lá é o comércio mundial, é lá que estão concentrados os grandes bancos, né, os grandes players do mercado, eles estão negociando lá. E tende a ser algo mais, vamos dizer assim, tranquilo, analisar e operar. Claro que, no fundo, vai ser tudo renda variável, o mercado muda de direção, mas o número de sinais falsos, quando eu pego para olhar visualmente, um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 1 minuto, ele tende a ser infinita vezes menor do que o que acontece aqui, tá? Então, só toma cuidado com a questão da liquidez. Valeu, gente! Um grande abraço aí e até a próxima quarta. Valeu!